O ciclo do futebol é resultado, é normal. Eu espero dar sequência até o final do ano, colocar o Atlético em uma situação que a gente entenda que seja a ideal para ter o prajamento de 2012. Acho que nós melhoramos o segundo tempo, nós temos condições de evoluir. Não é questão de luz alerta, o campeonato é difícil, eu falei para vocês, o nível é outro, as dificuldades são outras. O problema perdeu em casa, rodada passada, quatro vencedores fora de casa, só ontem, dois, mais um hoje aqui. Vamos aguardar o término da rodada, é campeonato brasileiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.